Dizem-nos que a fórmula para converter graus Fahrenheit em graus Celsius é temperatura em graus Celsius, ou C, é igual a 5 nonos vezes a temperatura em graus Fahrenheit menos 32. E pedem-nos que reescrevamos a fórmula de forma a converter graus Celsius em graus Fahrenheit. Como acabei de dizer, C corresponde a Celsius e F corresponde a temperatura em graus Fahrenheit. Neste momento, a equação está expressa em ordem de forma a calcularmos C em função de F. Agora, queremos calcular F em função de C. Vejamos como fazer isso. Vou reescrever. C é igual a 5 nonos vezes F menos 32. E queremos resolver em ordem F. A primeira coisa útil a fazer é eliminar 5 nonos de ambos os lados, ou pelo menos do lado direito da equação, para ficarmos apenas com F menos 32. E a melhor forma de o fazer é multiplicar pelo inverso de 5 nonos. Se multiplicarmos ambos os lados desta equação por 9 quintos, até podia escrever aqui, mas é capaz de ficar apertado. Vou tentar. 9 quintos. Aqui, ao fazê-lo do lado direito da equação, tenho de o fazer também do lado esquerdo. E quanto é que isso dá? No lado esquerdo ficamos com 9 quintos Celsius, ou a temperatura em graus Celsius. 9 quintos vezes a temperatura em graus Celsius é igual a... A intenção de multiplicar ambos os lados por 9 quintos era fazer estes 9 e estes 5 cancelarem-se, ficando apenas com 1. 9 quintos vezes a temperatura em graus Celsius é igual a esta expressão. A temperatura em graus Fahrenheit, menos 32. Já não precisamos de parênteses, porque esta é a única expressão do lado direito. Mas queremos reescrever a fórmula para que permita calcular a temperatura em graus Fahrenheit. Vamos lá ver se conseguimos eliminar estes 32 do lado direito. A maneira mais fácil que conheço é somar 32 a ambos os lados da equação. No lado esquerdo ficamos com 9 quintos vezes a temperatura em graus Celsius, mais 32. 9 quintos vezes a temperatura em graus Celsius, mais 32. E isso será igual a... Menos 32 e 32 cancelam-se. Foi exatamente para isso que adicionámos os 32. Então, isto será igual a f e já está. Reescrevemos a fórmula de forma a permitir calcular a temperatura em graus Fahrenheit. Aqui está o f de Fahrenheit. Conseguimos representar uma expressão que permite calcular graus Fahrenheit em termos da temperatura em graus Celsius. Comer表示 seus graus convencionales sobre o que IL free da emergência, mas aos 22. Deu desde seja ser realizado, então vamos lá para cá nos nossos dados do chão. Obrigado.